Essa gata, Luciana Gimenez. Gente, a Lu é uma das pessoas mais maravilhosas. Eu imagino. Comigo, assim. De escorpião, que nem eu. Quando ela gosta, ela gosta. Mas quando ela não gosta, né, Lu? É babado. E assim, a gente já sabe que quando ela gosta, ela abraça, ela beija você. Tem muito carinho. Ah, ganhei uns sapatos dela, viu? Sério? A gente usa o mesmo número. Maravilhosa. Ó, a Lu já desgastou, viu? Joguei, já beijo. Já dá mais, Lu. Já traz mais favoritos. Não, é menina. Cada hora um sapato. Caramba. E a gente causa o mesmo número. Maravilha. Maravilha. Eu passo pra ela. E aí, filha? O sapatinho. Dá pra mãe fazer um bazarzinho. Porque ela é apresentadora. Eu sou repórter. Ela ganha mais. Ah, tá certo. E a Luciana Gimenez. É pop ou não é? Ela é super pop também. Ela é super pop, né, querida? Pop.